Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. Até o dia 18 de maio acontece a segunda edição do Simpósio de Educação Infantil. O evento conta com feira de livros, minicursos e oficinas, além de apresentações culturais que encantam os participantes. Eu quero caminhar, e assim por onde eu vou, irás me acompanhar. A palestra de abertura abordou a brincadeira como atividade curricular e a capacitação de professores. Confira com Jéssica Lang. Os brinquedos fazem parte do universo infantil. Com o tempo, eles deixaram de ser apenas uma distração, para se tornar objetos de auxílio no ensino das crianças. Na prática, o brincar é sempre alguma coisa de menor importância. É para depois, é o passatempo, é o divertimento. Não se vê a relação entre o brincar e os conteúdos. E isso que seria o principal de o professor estar observando. A inserção de brincadeiras durante as aulas auxilia no desenvolvimento do aluno de diversas formas. Durante os estágios de desenvolvimento, a criança vai tendo momentos diferentes de brincadeira que vão ajudá-la do ponto de vista físico, social, emocional e cognitivo. Se nós não estivermos com uma percepção ou uma observação voltada para esses aspectos, muitas vezes nós vamos deixar passar momentos importantes que nós poderíamos estar contribuindo para que essa criança se desenvolvesse ou mais rápido, ou não tivesse problemas de aprendizagem que às vezes elas oferecem e nós não descobrimos e nós poderíamos descobrir. E poderíamos contribuir também com outras coisas. Por exemplo, o estímulo à linguagem, o estímulo ao raciocínio lógico e à solução de problemas, o estímulo a todo um trabalho pictórico, um trabalho musical, um trabalho de tempo, de espaço, percepção de tempo e espaço, todos esses conceitos são muito importantes para a criança poder se desenvolver no período de alfabetização. Então, se você não ajudá-las, vai ficar difícil. Os professores muitas vezes encontram dificuldades em levar brincadeiras para a sala de aula. Alguns fazem por intuição, outros nem sempre fazem e às vezes acham que não deu certo porque deram uma atividade de uma determinada forma, mas eles não se preocuparam com que etapa de desenvolvimento da criança, o que é característico daquela etapa, com que a criança efetivamente brinca. Então, essas questões acabam interrompendo ou constituindo alguns obstáculos para a utilização do brincar na escola. A programação do segundo CEDIUNI conta também com a feira de brinquedos pedagógicos, que traz desde literatura infanto-juvenil até jogos que estimulam o desenvolvimento da criatividade. As novidades ficam por conta dos livros com ilustrações pop-up, holográficos, que funcionam como brinquedos para as crianças pequenas, livros com figuras em tamanho real e também os que imitem sons. Tudo isso para aprender a atenção da criança e ao mesmo tempo promover o ensino. Através de estímulos sensoriais, estímulos sonoros, estímulos lógicos, estímulos de tato, estímulos visuais, já ensinam a criança a gostar de livros desde as primeiras idades. A feira de livros permanece até o dia 18 em frente ao auditório Francisco Contini. O Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve nós voltaremos com novas informações da nossa Universidade. Um abraço a todos e até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto